É no samba de roda É no samba de roda Acabam se fidelizando Acabam gostando do atendimento Da cerveja gelada Boêmia sempre no ponto certo aqui Como eles fazem muita propaganda Televisão, Revista Verde Vem um público muito diferenciado Vem gastronomo, vem professor de gastronomia Vem forte de empresário Vem executivo que são acostumados a comer lugares bons Lugares chiques Brinca aquele que é de brincadeira Quem é de paz pode se aproximar Hoje é festa por uma noite inteira É no samba de roda eu vou No babado da saia eu vejo A morena girando a renda É prenda pro seu orixá Todo fim de semana tem Gente dos quatro cantos vem É uma ligação muito grande Entre os funcionários e o cliente A energia da casa mudou totalmente Do Boteco Boêmia pra cá Outro pique Outra força de equipe Pro seu orixá Todo fim de semana tem Gente dos quatro cantos vem Diz na palma e no verso Histórias de tempos imemoriais Roda que eu quero ver E é bonito cantar que eu quero ouvir Bate o tambor na força Do rito tudo pra se divertir Essa quem é de rezar Brinca aquele que é de brincadeira Quem é de paz pode se aproximar Hoje é festa pra uma noite inteira Reza quem é de rezar Brinca aquele que é de brincadeira Quem é de paz pode se aproximar Hoje é festa pra uma noite inteira Reza quem é de rezar Brinca aquele que é de brincadeira Quem é de paz pode se aproximar Hoje é festa pra uma noite inteira Na freguesia mudou totalmente Quando a boêmia começou a aplicar aqui Os melhores prêmios é você estar lá, você estar participando, é o que eu falei, ganhar é bom, é lógico, mas subir lá, você ganhar primeiro é ótimo, mas acho que você está participando, você já está ganhando um prêmio, você está indo para a festa, você já está ganhando um prêmio. A festa da Saideira, eu acho, é considerada hoje a melhor festa do ano de São Paulo, não tem outra festa. Está tudo muito bom, tudo muito limpo, a gente está gostando muito, tomando muita boêmia, muito organizado. Vou estar com boêmia, meu, fantástico. A festa está ótima, o clima bom, as pessoas lindas, está muito boa. Tudo de bom, isso é fantástico. A cada ano se renova a festa, a cada ano fica marcado na nossa vida, não tem como a gente esquecer. Você está de parabéns, é demais isso aqui. A primeira vez que a gente participa é um sucesso total, uma tonelada de cebola em seis horas. Ontem vendemos 2.600 coxinhas e hoje a gente acredita vender no mínimo mais 3 mil. Quinto ano que a gente está aqui participando, a organização este ano é impecável, super rápida. Como participante, me sinto já um ganhador, estou super feliz. A ideia de a gente poder sair do nosso espaço e vir para um outro lugar, trazendo a nossa casa para cá, é muito bom, muito maravilhoso. Para quem nunca participou, eu acho que é uma oportunidade de o bar ficar conhecido, a exposição na mídia é muito grande, eu acho que vale a pena. Tem que investir, tem que participar. É um bichinho bonito verdinho que dá na água, terceirinha. O encontro amoroso dos egotinho masculino com o gameta feminino, formou novas células, um fio vegetal, brilhoso e esverdeado. A festa foi maravilhosa e de táxi é legal, não dirigir quando estiver bebendo, gente, obrigada. Melhor de tudo é isso. Posso continuar bebendo em casa. Foi ótimo, sem preocupação nenhuma. O passageiro vai melhor para casa, vai descansado e o taxista também ganha, todo mundo ganha, né? O que é isso? O que é isso? Obrigado.